Oi, gente, tudo bem? Vou gravar essa aula para vocês sobre o agente etiológico e a transmissão da tuberculose. Espero que vocês gostem. Compartilhar a tela aqui com vocês. Se inscrevam no canal para ter acesso a essa e outras aulas. Nessa aula, eu vou falar só do agente da transmissão, beleza? Gravarei outras aulas sobre os outros aspectos da tuberculose depois. Então, a tuberculose, galera, é uma doença que pode se manifestar de forma pulmonar ou extrapulmonar. A forma extrapulmonar não necessariamente é secundária à forma pulmonar, então eu posso ter acometimento de outros órgãos sem envolvimento do pulmão, mas geralmente a principal forma de tuberculose que a gente encontra por aí é a tuberculose pulmonar. Mas independentemente da forma clínica da tuberculose, ela vai ser causada por uma das sete espécies de micobactéria que constituem o complexo micobacterium tuberculosis. Dentre essas sete espécies de micobactérias, a gente tem a espécie micobacterium tuberculosis como a espécie de maior importância para a saúde pública no Brasil. Então, no Brasil a gente considera que o agente etiológico da tuberculose é a micobacterium tuberculosis, beleza? Porque ela tem maior relevância para a saúde pública dentre essas sete espécies. Inclusive, ela dá nome ao complexo. Então, quem é a micobacterium tuberculosis? Que também pode ser chamada de bacilo de coach, tá, galera? Também pode ser chamada de BK. Então, o BK é um bacilo álcool ácido resistente, levemente grã positivo, aeróbio estrito, intracelular facultativo, não flagelado e imóvel, tudo bem? Que vai infectar os alvéolos pulmonares. Então, justamente por ser levemente grã positivo, ele se cora muito mal pela coloração de grã. E por ser um bacilo álcool ácido resistente, a gente chama de BAR, bacilo álcool ácido resistente, ele vai ser corado de vermelho através do método de coloração de Zeyn-Nielsen. Então, se você vê um bacilinho vermelho corado pelo método de Zeyn-Nielsen, isso provavelmente é uma lâmina de micobacterium tuberculosis. Além disso, né, é um patógeno aeróbio estrita, ou seja, ele precisa de oxigênio intracelular facultativo, ou seja, ele sobrevive no meio extracelular, mas ele se replica intensamente no meio intracelular. E, para terminar, a gente tem que lembrar que o micobacterium tuberculosis, ele possui uma parede celular rica em lipídios e esses componentes lipídicos, né, eles vão mediar a sobrevivência do BK a antibióticos mais fracos, por assim dizer, né, e também vão mediar a infecção dos alvéolos, dos macrófagos alveolares, beleza? Através desses componentes lipídicos na parede celular do BK. Então, falando aí da transmissão da tuberculose, a transmissão, ela ocorre por via aérea, tá? Quando o indivíduo bacilífero, através da tosse do espirro ou da fala, vai liberar no ar gotículas, chamadas de gotículas de flúte, contendo uma grande quantidade de bacilos. Essas gotículas, elas ficam suspensas, secam, na medida que desidratam, elas perdem volume e elas se tornam partículas aerosólicas com tamanho inferior a 5 micrômetros, contendo em seu interior de 1 a 3 bacilos e são chamadas de núcleos de UELs. Esses núcleos de UELs, ou seja, essas partículas aerosólicas com tamanho inferior a 5 micrômetros, contendo de 1 a 3 bacilos em seu interior, são justamente as partículas infectantes da tuberculose. Por quê? Porque quando a gente fala de gotículas maiores, elas vão ou se depositar ou vão ser vencidas pelas defesas do organismo, tá? E é apenas os núcleos de UELs, por ter esse tamanho, que vão conseguir passar pelas defesas das vias aéreas superiores e se estabelecer nos alvéolos pulmonares, onde eles vão desencadear a infecção, tudo bem? Então, galera, eu falei pra vocês que o indivíduo que vai liberar essas gotículas de fluido no ar é o indivíduo bacilífero. E aí é importante a gente lembrar a definição do sujeito bacilífero. Sujeito bacilífero, ou seja, o sujeito capaz de transmitir a tuberculose, ele é um indivíduo portador de tuberculose pulmonar ou laríngea ativa com baciloscopia de escarro positiva. De novo, sujeito portador de tuberculose pulmonar ou laríngea ativa com baciloscopia de escarro positiva, beleza? Isso é o sujeito bacilífero. E o sujeito bacilífero, ele é a base da cadeia de transmissão da tuberculose. Então, as crianças, por exemplo, por serem normalmente abacilíferas, por geralmente não positivarem a baciloscopia de escarro, não eliminarem bacilos através da tosse, elas vão contribuir muito pouco para a transmissão da tuberculose pulmonar. Casos de tuberculose extrapulmonar, eles não transmitem, né? O que transmite é só tuberculose ativa pulmonar ou laríngea com baciloscopia de escarro positiva, fechou? Falando aí, galera, das defesas do organismo, né? É importante a gente lembrar da principal defesa do organismo contra as infecções do trato respiratório, que são transmitidas aí por via aérea, que é o cliance mucociliar. A gente tem que lembrar que a traqueia e os broncos, eles são revestidos internamente por um epitério pseudo estratificado, cilindro conciliado com células caliciformes. Essas células caliciformes, elas são células produtores de muco e eu tenho também nesse epitério, né? As células ciliadas que contém esses cílios. Esses cílios, eles vão bater, né? Se movimentar em direção ascendente. E aí você vai ter o transporte, né? Muco ciliar, que é o transporte desse muco, produzido aí a nível de bronquios e de traqueia, né? De forma ascendente para a região da orofaringe. E aí você vai ter a deglutição desse muco. Então isso é importante para proteger contra a entrada de patógenos nas vias respiratórias inferiores, beleza? Porque esses patógenos, eles são capturados pelos cílios e transportados de forma ascendente dos bronquios e da traqueia para a orofaringe. Eu tenho que lembrar também que o ambiente reduz muito a transmissibilidade da tuberculose. Então o ambiente ventilado, né, ao provocar a dispersão das gotículas de FUD e o ambiente, né, com exposição à radiação ultravioleta do sol, por provocar aí a destruição dessas partículas, também é muito importante na prevenção da tuberculose, beleza? E aí, galera, o que acontece? Eu tenho também circunstâncias em que esse sujeito bacilífero, ele vai transmitir a tuberculose mais intensamente. Quais são essas situações? Presença, né, de cavitação tuberculosa. As cavitações tuberculosas, elas são lesões gravitárias que se formam no parenquema pulmonar durante, né, a evolução da tuberculose secundária. Eu vou abordar com carinho o desenvolvimento dessa lesão na próxima aula, mas, né, nesse momento vocês precisam saber que ela é uma lesão secundária, a tuberculose secundária, tudo bem? Que se desenvolve ali no parenquema pulmonar. E é uma lesão cheia de bacilos, que frequentemente entra em contato com os bronquilos, tá? Então, a partir dessas cavitações no parenquema pulmonar, ricas em bacilos, você vai ter uma grande quantidade de bacilos adentrando ali os bronquilos, dos bronquilos adentrando os brônquios, adentrando a traqueia e sendo eliminados pelas vias aéreas superiores. Por isso que a presença, né, dessas lesões cavitárias no parenquema pulmonar aumenta em muito a possibilidade daquele sujeito bacilífero, né, transmitir a tuberculose. A frequência e intensidade da tosse também favorece a infecção, então se eu tenho uma tosse muito frequente e muito intensa, esse indivíduo, ele tá liberando mais bacilos no ar, tudo bem? E por fim, a gente tem a graduação da baciloscopia de escarro. Então, a gente tem que saber, né, nesse momento, que a baciloscopia de escarro é um exame que você pede para o paciente escarrar e aí você avalia a presença de micobacteria em tuberculose, né, através da coloração de Zenilson, que eu mostrei para vocês, e da observação ao microscópio dessa lâmina, tá? E daí, galera, esse exame, né, para identificação do BK, ele tem uma graduação e se ele for, por exemplo, mais 3, mais 4, isso quer dizer que você teve a identificação de uma grande quantidade de bacilos naquele escarro. Então, uma baciloscopia de escarro positivo a mais 3 ou mais 4 é um indicativo de que aquele indivíduo bacilífero, ele tem uma chance muito maior de transmitir, porque ele tá eliminando uma grande quantidade de bacilos, tá, no escarro, tudo bem? E aí, disso, a gente tira a existência de alguns grupos de risco para desenvolvimento de infecção, né, pela tuberculose, e aí a gente tem as populações em situações de rua ou que vivem em aglomerados, a gente tem os pacientes HIV positivos por questões imunológicas desses pacientes, a gente tem os indígenas também por questões imunológicas, mas é importante a gente prestar atenção, né, nesse fato de que os pacientes que vivem em aglomerados, os pacientes em situação carcerária, os pacientes em situação de rua, justamente, né, por você ter ambientes com concentração grande de pessoas, pouca luminosidade, pouca ventilação, eles têm alto risco de adquirir a tuberculose, beleza? Então, galera, o que eu queria falar com vocês nessa aula é isso, espero que vocês tenham gostado da aulinha, se inscrevam no canal para mais aulas como essa, e é isso, força aí nos estudos!